Música Ai meu Deus, vambora então, quero que vocês simplesmente imaginem um dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, aquele dia agradável sabe? Um dia gostoso, aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura gostosa, aquele solzinho gostoso batendo E essa temperatura a partir de agora, ela começa a subir, e você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo Porque essa temperatura vai para 22, 23, 24, 25, 26 graus, e você começa a se abanar, começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora 28, 30 graus agora, 32, 33, ai que calor de suportar, começa a se abanar, e o calor toma conta do seu corpo 35, 36, 37 graus agora, começa a se abanar, ai vai se abanando para aliviar, começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Ai que calor insuportável, isso, 40 graus agora, ai como se estivesse no deserto, e vai se abanando, vai se abanando Ai que calor insuportável, ai que calor insuportável, ai que calor insuportável, vai se abanando, muito quente, muito quente Muito calor, muito calor insuportável, 45 graus agora, ai que calor, meu Deus, e ai claro, aquele ventinho gostoso Do sul começa a bater, ai vai aliviando, e essa temperatura ela muda, e ela começa a cair a partir de agora 30, 20, 19 graus agora, 18, ai começa a fazer frio, isso, 18, 17, 15, 10 graus agora, quanto mais tenta colocar blusa, menos consegue Não consegue colocar blusa, isso, menos 2 graus agora, que frio, um frio insuportável, não consegue colocar blusa, quanto mais tenta mais difícil fica Menos 5 graus, começa a tremer de frio, aquele frio insuportável, só o amiguinho do lado que te esquenta Começa a abraçar o coleguinha do lado, isso, menos 8 graus agora, ai que frio insuportável Menos 10 graus agora, ai, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta, completamente ao normal Frio né, tava frio né, a blusa não tava fechando Vocês se conhecem? Oi? Vocês se conhecem? Não, 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 tenta pôr a blusa, então bora Mas tenta, mais difícil fica colocar blusa, só vamos esperar colocar blusa, ai a gente A gente espera, porque a gente, o surdo de hipnose é assim, a gente pode esperar a pessoa Roubar uma galera tentando colocar Nem quer colocar né É mão direita, mão esquerda e põe, pá, vai Cada vez fica mais engraçado viu boi E aí Ele até deixou quieto, e nem quer colocar mais Ele morreu, velho. Foi? Ele não tá batendo. Nossa, a visura, velho. Puta que pariu, velho. Senão o show não termina. Vamos continuar, então. Consegue agora, vai. Agora consegue. 3, 2, 1, você consegue colocar a blusa. Todos vocês, ó. Consegue. Isso. Isso, vai. Salva de palmas pros nossos ácidos essa noite.